Música O Rio Grande do Sul segue com seis regiões em estado de bandeira vermelha no modelo de distanciamento controlado. Em relação à última atualização, permaneceram nesse estágio as regiões de Porto Alegre, Novo Hamburgo, Canoas e Capão da Canoa. Somam-se a elas Pelotas e Palmeira das Missões, que passaram da cor laranja para a vermelha. As áreas de Erechim, Passo Fundo, Caxias do Sul e Taquara também adotariam um modelo mais rigoroso de distanciamento, mas os municípios dessas regiões tiveram acatados seus pedidos de reconsideração. Com isso, elas passaram ou seguiram com a bandeira laranja. O novo mapa também confirmou que nenhuma região se encontra mais em bandeira amarela, a mais branda do modelo de distanciamento controlado. Na live sobre o assunto, o governador Eduardo Leite ressaltou a importância do método para não tomar medidas mais drásticas para todo o estado e, ao mesmo tempo, não sobrecarregar a estrutura de saúde. Essa é uma característica do nosso modelo de distanciamento controlado. Um modelo que justamente se ajusta para poder fazer as restrições no local em que for necessário e não em todo o estado. No momento em que for necessário e não o tempo todo de restrição, como outros estados observaram. Temos estados no Brasil e outros lugares do mundo que ficaram três meses com tudo absolutamente fechado. Aqui no nosso estado, nós fazemos as restrições no momento em que se identifica maior necessidade de restrições, a propriedade do modelo do distanciamento controlado, no local, no momento e na proporção em que se faz necessário o nível das restrições em cada uma das atividades econômicas. Todo o nosso trabalho é para que a gente possa ter menor circulação do vírus em nível suficiente para que nós mantenhamos o contágio do vírus dentro do patamar que nos permita dar atendimento a todos no nosso sistema de saúde. Com 84% das UTIs ocupadas, Porto Alegre está com medidas mais restritivas de circulação de pessoas desde terça-feira, 7 de julho. O novo decreto publicado pela Prefeitura define o fechamento de diversos serviços considerados não essenciais, como salões de beleza, academias e comércio de veículos, por 15 dias. O mercado público também ficará fechado nesse tempo, porém as lojas podem utilizar o sistema de delivery para a venda de produtos. Supermercados devem permitir a entrada de público equivalente a metade da sua capacidade e a recomendação é que apenas um membro por família faça as compras. Missas e cultos só podem funcionar via teleconferência. A Orla do Guaíba foi interditada pela Guarda Municipal e não pode receber visitantes, assim como os parques cercados. Também fica proibido o estacionamento em áreas azuis entre as 7 da manhã e as 7 da noite, em áreas que não sejam próximas a hospitais. O descumprimento dessa norma pode gerar multa ao infrator.